Pode você, enquanto advogado, gravar ali uma reunião que você teve com o seu cliente e inclusive disso gerar uma ata dessa reunião para o melhor trabalho da sua advogacia? Claro que sim! Tanto que eu acabei de gravar aqui uma aula para um curso prático nosso de recursos em que eu discuto em contra-razões de apelação uma situação estratégica que pode botar por terra uma sentença que te é favorável, mas dentro de uma estratégia processual. E como que você vai tratar disso com o seu cliente? Sob pena de não fazer esse trato com ele? Ele vem depois te trazer problemas. Assiste esse trecho de aula e eu acho que você vai gostar. Pessoal, nós lidamos no bloco passado com aquilo que eu chamei de passo 9. nessas contra-razões, que é justamente a preliminar de decisão interlocutória não preclusa que nós atacamos. E nós atacamos uma decisão interlocutória de gratuidade que tem justamente como efeito criando o que? E nós temos também a viabilidade de em contra-razões discutir justamente o que? decisões interlocutórias não preclusas que possam botar por terra a sentença que é a seu favor. Aí eu te pergunto, você tem interesse nisso ou não, compadre? Beleza? Porque imagina, você é réu, você trouxe um fato novo em contestação. Falou que precisava para esse fato realizar provas para comprová-lo, testemunha ou perícia, seja o que for. E o juiz indeferiu, dizendo que não havia necessidade, porque por outro aspecto, ele já estava julgando o improcedente, o pedido do autor. Aí eu vou te perguntar, porque o autor apresentou a apelação, dizendo sentença errada, o meu pedido tinha que ser julgado procedente. E se essa sentença for reformada, você enquanto advogado do réu, terá problemas, porque a sentença que era a seu favor, deixou de ser, sabemos disso. Mas aí então eu te questionarei, é possível que você, vou te questionar, Lendo a sentença, e lendo o recurso da outra parte, encontre nele fragilidades. O que seria essa ideia da fragilidade da sentença? Os fundamentos do juiz foram muito bem rebatidos pelo autor. E você botou os olhos e falou, putz, problema. Pode ser que a sentença, se que é meu favor, seja reformada. Logo, vou trabalhar o princípio da eventualidade. Antes de eu arguir, nas minhas contra-razões, os motivos pelos quais a sentença deve ser mantida, eu vou arguir a preliminar de decisão interlocutória não preclusa, passo 9. Buscando a reforma da sentença, para voltar e permitir que eu faça a prova pericial, garantindo o meu direito a ela. Esse tipo de preliminar, nós já apresentamos na peça de razões recursais. Por isso, fico muito tranquilo para não repeti-la aqui. Mas digo que você só deve, assim, fazer de forma estratégica. Porque, imagina, por ato seu, você reforma uma sentença, invalida uma sentença que é a seu favor, volta os autos lá para o juiz de primeiro grau, faz a prova pericial, e aí dá a louca nele, ele vem e julga procedente o pedido do autor. Aí você que vai ter que entrar com recurso de apelação, mas tudo isso você tem que pensar de forma estratégica. E colega advogado, por favor, se for o caso, divida essa angústia com o seu cliente. Faça a reunião. Lembrando que dentro de uma advocacia moderna, me permitam aqui a dica, nada impede que as suas reuniões com o seu cliente sejam gravadas, gerando depois, se for o caso, uma ata dessa reunião, que será por ele, por você e talvez testemunhas assinadas. Porque muitas vezes essas estratégias processuais, muitos advogados têm a mania de tomá-la de cabeça, velho, prejudicando talvez interesses do seu cliente. E vai, eu posso fazer uma reunião com o meu cliente e gravá-la? Claro que pode, dando a ele ciência, lógico. Ok? Você vai dizer para ele, ó, aqui eu tenho uma rotina no meu escritório. A gente grava isso aqui, está protegido por sigilo. Explica a ele o que é o seu sigilo profissional enquanto advogado. E como que você atua eticamente para a preservação desses valores da advocacia. Que você não tem que depor o quanto as situações que você está conversando com ele. Ok? Mas que está sendo gravada a conversa. Você pode até gravar em áudio. Coloca uma webcam, uma posição ali e deixa o pau quebrar. Ok? Isso é importante para a preservação sua. E é interessante fazer uma ata de reunião com o cliente? Claro que é. Porque ali você está com ele definindo estratégias processuais. E mais. Ah, eu falei isso com você, diz o seu cliente. E você tem convicção que ele não falou? E isso começa depois a te trazer problemas de relação com esse cliente. Então, na advocacia moderna, senhores. Aquela em que você preza, não apenas pelos seus valores éticos enquanto advogado. Mas também por um trato respeitoso, cordial, mas profissional com a pessoa que você representará em juízo. Faça atas, ok? Das reuniões. Podendo inclusive gravar e gerar ata depois. Mandar para ele por e-mail. Ok? Pedir um e-mail de volta com concordância. Não precisa ser assinado na hora. Não, até pode. Mas são providências interessantes. E toda vez que você vai adotar uma estratégia processual, que possa, por exemplo, botar por terra uma sentença que te é favorável, mas que por princípio de eventualidade você acha que é a melhor, explique didaticamente ao seu cliente. Coloque isso numa ata de reunião. A concordância dele com essa estratégia, ou pelo menos, que ele está sabedor dessa estratégia e do potencial risco, para que você tenha ali uma advocacia de ponta. Acho isso fundamental. Gostou desse trecho de aula? Ela faz parte do nosso módulo de advocacia moderna aplicada. Parte de recursos. Se tiver interesse, você, colega advogado, saiba que nesse curso a gente está montando um tutorial de todas as peças, inclusive disponibilizando a você material em PDF, trazendo esse tipo de discussão também, que é a discussão da prática da advocacia no dia a dia. Acesse o nosso site e vá online.com.br Confere esse curso lá. Acho que você vai gostar.